As taxas de desemprego no Brasil estão em queda. Entre julho e setembro deste ano, a taxa de desocupação foi de 6,4%. É a segunda menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, iniciada em 2012. A menor taxa já registrada foi de 6,3% em dezembro de 2013. Os bons resultados foram fruto da expansão do número de trabalhadores. A redução do número de pessoas desocupadas foi ocasionada por uma expansão importante do número de trabalhadores, que em um trimestre cresceu em aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1,2 milhão, sendo que com isso fosse alcançado o recorde do número de trabalhadores na série histórica da pesquisa, com 103 milhões de pessoas ocupadas. A população desocupada, que é o número de pessoas que não estava trabalhando, mas tentava encontrar emprego, diminuiu para 7 milhões. A indústria e o comércio foram os principais responsáveis por aumentar essa taxa de ocupação. Essas duas atividades absorveram 709 mil trabalhadores a mais que no trimestre anterior, sendo 416 mil da indústria e 291 mil do comércio. O setor de comércio também bateu recorde e chegou a 19 milhões e 600 mil pessoas empregadas. Marcos Palacios, de 24 anos, é uma delas. Há dois meses, ele foi contratado como atendente de um restaurante em Brasília. É sempre importante ter a carteira assinada, porque é tudo assegurado. Se ficar doente, tem o 13º, então todos os nossos direitos tabularistas estão lá valendo. Sem a carteira assinada não tem como. Se fica doente, você não recebe, você não tem seus direitos assegurados. E para entrar na justiça, sem a carteira assinada é outra luta. Então, a carteira assinada é sempre essencial para o trabalhador. Ele tem que estar com a carteira assinada, senão aí fica difícil. A PNAD Contínua é a principal pesquisa que analisa a força de trabalho do país. A cada trimestre, a amostra analisa 211 mil domicílios em 3.500 municípios espalhados por todo o país.